Música Oi pessoal, aqui é o Martínez, para mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje vou trazer aqui o último vídeo de Rocket League Pois é pessoal, hoje vai ser, digamos assim, o último vídeo desta série de Rocket League No futuro vai voltar outra vez, não se preocupem, Rocket League vai voltar ao canal Entretanto, o que é que vai acontecer aqui? Basicamente, eu tinha dito no último episódio que iria tentar falar com o pessoal Só que, derivado das horas que estou a gravar, não tenho ninguém para jogar Portanto, o que é que eu decidi fazer? Decidi, então, basicamente, ir aqui um joguinho online, ok? Um 4 contra 4, um 3 contra 3, vou jogar, vou jogar assim, ok? Pronto, só uma MP na descontra Portanto, bora lá encontrar uma partidazinha, vamos fazer aqui o que é? Se calhar uma rixa? Deixa eu ver Uma rixa, vamos fazer uma rixazinha, então Uma rixa Um caótico, um padrão Um dia de neve, um basquete Pronto Ao que encontrar, é o que a gente joga Pronto, basicamente é isso Bora lá ver, então Ah, isto é rápido, isto também se assinou o poés, mano Isto é, o que encontrar, é o que a gente joga Portanto, bora lá, então, carregar nisto E aí, entramos a mãe, já, e tudo Já sei que estou por T4-0, portanto É uma rixa, acho eu, né? É É T4-0, portanto Merda! Falei a bola! Phoenix! Toma! Calma! Eia, Martinez! Merda! Assim está muito complicado! Tá, tá! Entras em meio de um jogo assim... Nossa senhora! Depois os gastei, entram! Entram, graças! A sério, mano! A sério, mano! É o momento aquele que meteu os picos, mano! Tá bonito, tá bonito! E depois os gastei entram... Não sei se estes gaste... Obrigado, sempre bom! Sempre bom quando um colega de equipa... ...manda um chute no cu! E tu falhas assim a bola! É sério, mano! Que mais tanto é esta marda? LOL! Eia, meu! Me andava a calho! No momento é que a bola entrou toda é que eu mandei aquilo! Mas bem... Oh merda, pá! Estava quase! Estava quase! Estava quase! Estava quase! Estava quase! FONIX! Já foi para o STROY meu! Isto não está a correr nada bem. Pronto, vamos tirar isto! Olha o Jojo U, o Eid e o Zeban. Zeban! Onde é um bonequinho negro? Não quero pá, não quero. Bem, vamos tirar a rixa pessoal. Vamos pôr outro. Não quero rixas aqui destas. Rixas destas não quero, ok. Bora. Bora lá, vamos encontrar outro, ok. Pessoal. A gente vai estar a jogar. Na descontra, ok. Até mais ou menos 20 minutos. Não sei, mais coisa, menos coisa, por aí. Pronto. Desenvolvimos dizer qual é que vai ser a próxima série. Se vai ser substituída por Rocket. Lato eu outra vez. Minha pecado disse isso no LoL. Nossa, olhas azuis. Isto é bom, eu gosto disto. Viste? Tá, Matinhas. Vou entrar mesmo assim em campo. Colocou a brigando da rocalhada. É isso time, é isso. Bora, pra frente é que é caminho. Bora, bora, pra frente é que é caminho. Bora, bora, pra frente é que é caminho. Bora, até lá dentro, até lá dentro. Ah, não tá nada. Não tá nada, mano. Mano. Também com o Matinhas é que vai marcar um golaço aqui do... Canem. Vinha com caralho. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Tão, 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 tã, 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 tã. Tão, tã, 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 tã. Defende, defende, defende. E foi, ó... O ST. Meu, tu assim tá... Hein, puta de golo, mano. Mano, arrepiarem o chão agora de tá me dar em cima. GOSSA, mano! Não. Foi um bel golo, foi um bel golo. Come on, meu. Não, 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 não. Eu vou assim parar hoje. Sai da frente, oh malandro. É para não arrastar o gol, mano. Está a ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, o que é isso, Zé? Também estás a mandar biques a mim, meu. Ai, Jesus. Calma, mate-nos. É para o Onix, meu. Mas porque é que tiveste de tirar a merda do disco daí, meu? Acho que chegaste um burros, meu. Acho que chegaste um burros, meu. Olha, pfff, Onix. Até o gajo tira o meu disco da frente, mano. Tira o meu disco, meu. Vai lá, vai lá, feito cão, vai. Vai que eu vou buscar o busto, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Apparece. Um arredor. Um arredor. Todos uns aos outros dois. É isso, Martínez. Mais patético. Golo! Golo! Ah, não é. Fonix. 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 Nossa, que violencia. Ooooooo! Ninguém me agradece por esta. Lá vem outra vez. Ninguém me agradece por estas. Ainda bem que este cara já vazou o Fonix. O hotel, sim. Marca-me essa. Ai, Jesus. Ele vai mandar o disco para trás. Ei, a sério. Não está a valer ninguém. Não estou, não estou. Não estou. Não estou. O que é que é que é que eu disse? Não estou. Eu não digo nada, é melhor estar calado e é melhor não dizer nada. Isto é tão easy meu! Fogo pá! Não está a me jogar esta merda? Eu não venho jogar meu! Isto é fucking easy meu! Como estás a brincar o que? Porra aleluia meu! Agora para a final eu tenho os Garou, graças Flonix! Ei Matrix, vêm passares por cima daquela merda! Ah! Nicole! Não podemos fazer o primeiro. É melhor estar aí! Nunca o quanto. Amém! Não. Não. Não! Eu fico parvo com estas coisas este aqui para nossa senhora Eu até vou outro só, só mesmo daqueles Pessoal isto é tão easy, mas tão easy Para já o disco é tipo espalmado Não é esfera como uma bola Portanto já ai não salta tanto Portanto se és espalmado é só chegar ali e deixá-lo ir Aquilo é tão easy, mas tão easy Mas estes gajos não, fazem cortes Epá esqueço, até fico parvo com isto Bem, saibem cá aquele corte Ah pois é aqui não há corte Olha ao final não há corte nenhum, pronto acabou-se Cris corte, não há corte Pronto só mesmo daquela, não há corte E pronto entras no jogo a meio outra vez Isto é um espetáculo do cara Sim Oh Obrigado, é muito bom isto Qual é a dificuldade? A dificuldade é que eu não entendo, mano. Ai, não toquei nela. Olha o chaplinho, olha o chaplinho, olha o chaplinho. Ei, ela está aqui. Vem, vem! Corra! Vou só em gostar, vou só em gostar. É isso mesmo, bora lá aqui. Vou só em gostar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ... Meu... Isto para o último jogo está-me a stressar meu... Ai jesus... ... Estar mesmo a ficar stressado com isto, isto hoje não dá, isto está meio complicado. Tchau. Não dá-me. Isto hoje não está a dar. Isto hoje não está a dar. O Rocket League hoje não quer nada comigo. Não quer. Fonix. 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 E aí e isso e isso e vai acabar isso E aí e foi não tem buspa Gigi pronto, Gigi, acabou, Gigi, Furnix, bem, hoje, nenhum, nenhum joguinho ganho para caixa, nada, acabas muito bem isto meu, acabas muito bem o Rocket League em altas mesmo, nossa senhora, mesmo em altas, bem, pessoal, Rocket League acaba, agora, mas vai ir a voltar ao transferamento, ok, pronto, antes de mais, próxima série a substituir Rocket League vai ser Pokémon Crystal, acho que esse é o nome, acho que é o Crystal, ou seja, já jogamos Pokémon Red, Pokémon Gold, que é a substituição do Red, ou seja, portanto, o próximo acho que é o Crystal, não, Crystal não, Ruby, é Ruby, que é o Ruby, Safiro e Emerald, acho que são esses três, que agora vêm a seguir, portanto, acho que é, não é Ruby, é Ruby, acho que é o Ruby, acho que, acho que, acho eu, mas, já estive a ver, só que agora, esqueci-me, agora estou a ficar um bocado confuso, mas pronto, é um Pokémon, ok, é um Pokémon, um jogo de Pokémon que vem a seguir, para o canal, bem, cá por aqui, pessoal, espero que tenham gostado desta série de Rocket League, já sabem que no futuro vai voltar a 3 para o canal, agora há duas novas séries, já virem também, por isso já sabem, e atingimos também o nível 20, profissional, not bad, not bad, e pronto, é isto, espero que tenham gostado, a fortuna sorte de todos e, tchau, tchau! Tchau!